Os gestores desta casa, o professor José Batista Silva Neto e Adalberto Pérez Quintas, autoridades que acompanham a mesa, cujos nomes já foram nominados, ilustres convidados, professores, alunos, galera jornalista, uma cena especial para o presidente do Instituto Histórico, professor Pedro Ferri, minhas senhoras e minhas senhoras. Estamos hoje celebrando a criação do Colégio Municipal 3 de Agosto, formando gerações ao longo de sete décadas e, por extensão, aplaudindo a educação, fator preponderante e decisivo, que contribui como elemento formador e transformador para a vida da sociedade, bem essencial do desenvolvimento e mecânico da modernização do país. Se no presente ainda não conseguimos, nos nossos governantes, eleger a educação como prioridade nacional, no passado a situação era devera e lamentável. Se temos alguns exemplos, somente no ano de 1791 foi instalada a primeira escola de ensino na povoação de Santo Antão, ou seja, 165 anos após a sua fundação, com a iniciativa isolada do professor José Francisco do Rosário. Nos idos anos de 1926, no dia 7 de janeiro, foi inaugurado o primeiro grupo escolar estadual em Vitória, localizado na Praça 13 de Malho, que recebeu o nome de Cardeal Roncali, popularmente conhecido como Grupo das Panelas. Portanto, só após 300 anos de fundação deste município, fato ocorrido no dia 7 de janeiro de 1626, o governo estadual dava os primeiros passos em pró da domilitante causa da educação em nossa cidade. E a maior insensatez do governo federal foi o fechamento do Ginásio da Vitória no ano de 1939. Presentemente, graças a Deus, além de celebrarmos essas sete décadas de atividades profíduas do Colégio 3 de agosto, Temos, por extensão, comemorarmos o bom momento em que se nos apresenta o seguimento educacional de Vitória. Vejamos, quatro escolas de nível superior, sendo duas particulares e duas federais. Focamos o tradicional Colégio Nossa Senhora da Graça, em plena ascensão, a que está lá há mais de 80 anos. Vários outros colégios particulares, de reconhecido fator de qualidade, funcionam nesta cidade, com significativas matrículas. Uma rede municipal e um estadual de ensino, que atende 100% da demanda dos alunos, que procuram espaço para estudar. Enfim, podemos nos alegrar, porque aqui em Vitória de Santo Antão, não há nenhum aluno fora da sala de aula por falta de vagas. Os números podem nos levar à falsa impressão de que o Brasil democratizou a educação. É bem a verdade. As crianças têm acesso às escolas, mas não à educação de qualidade. Deu quantidade, mas a excelência está a desejar. Todos os governos falam em valorização dos professores. O discurso politicamente correto recebe aplausos, votos e notícias em jornais, mas a prática sempre fica para depois. É tempo de nossos governantes reconhecerem que só com a mão de obra especializada o Brasil pode adicionar a ocupar mais espaço no mercado mundial. A escolha de caminhos certos deve definir o futuro da educação. Louvemos, pois, a educação neste encontro memorável, quando estamos vivenciando os 70 anos de fundação desta tradicional casa de ensino, parabenizando os seus atuais gestores, José Batista da Silva Neto e Adalberto Pérez Quintas, bem como os seus abnegados professores, funcionar com a secretaria, responsável pela disciplina, merenda e serviços gerais. E, por extensão, a secretária da educação, professora Marjorie Lira, bem representada pela professora Dulce Lorena. Para aqueles saudosos e dedicados mestres e diretores que contribuíram para o engrandecimento dessa dominar casa de ensino, colaborando com a formação de um mundo melhor, a nossa gratidão e o nosso respeito. Pesados mestres, convidados e autoridades, nós festividades em que comemoramos os 70 anos do Colégio 3 de agosto não poderia faltar, como parte das justas comemorações, das justas homenagens que são festadas, a edição de um jornal, pois a nossa terra é terra de tradição da imprensa e da cultura, que chegou a ter mais de 100 jornais circulando em épocas passadas, conforme o pesquisador Luz do Nascimento num livro Imprensa do Interior. A edição da Gazeta, no 3 de agosto, deve-se ao apoio cultural e financeiro dos ex-alunos, doutor Aloysio José Vasconcelos Xavier, doutor Estenhol de Bezerra, doutor Roberto Sotério de Mello, e esses que eu vos falo, apaixonado por fazer imprensa. Alegra-me o título natural de ser o decano da imprensa em Vitória de Santo Antão. E o meu sucessor natural é o jornalista José Edalvo, há mais de 35 anos, militando na imprensa em Vitória de Santo Antão, fazendo o seu jornal da vitória, com muita competência. E, nesta oportunidade, temos a grande satisfação de convidar o confrater José Edalvo Pádo da Silva para fazer a apresentação do jornal Gazeta do 3 de agosto, ex-aluno deste educandário, brilhante na oração e na arte de escrever, fruto da boa aprendizagem e proobter dos mestres desta tradicional Casa da Ensina. Este jornal foi escrito com muito amor e carinho. Esperem em Deus que os queridos leitores o guardem como uma grave recordação deste momento sublimar que estamos vivenciando agora. Seja Deus louvado e engrandecido em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado.